Um programa lançado hoje pelo governo federal quer incentivar a competitividade de fornecedores nacionais do setor de petróleo e gás natural no Brasil. A ideia do programa chamado PDFOR é aumentar o número de fornecedores já instalados no país, incentivar a engenharia nacional, a inovação tecnológica e a criação de empresas do setor, além de promover as exportações. O programa será coordenado por um comitê com representantes da Casa Civil, diversos ministérios, Agência Nacional do Petróleo, BNDES e FINEP.